Essa é a história da Jane, é o nome da minha mãe, é, mas esta é uma pescadora de penha que mostra a força das mulheres na pesca, minha gente, normalmente dominada pelos homens. Vamos conhecê-la. Por aqui os trabalhos começam cedo, a rotina é intensa, corrida. Esse é o barco que a família da Jane sai para pescar. Com a embarcação artesanal parada desde o mês de janeiro por causa do período de defeso, esse é o momento de deixar tudo em dia para quando chegar a hora de retornar. A pescadora aproveita para lixar o casco, passar tinta, organizar as redes. Trabalho não falta, experiência também não. Jane lida com a pesca desde os 19 anos. O trabalho de uma mulher pescadora vai muito além de estar lá no mar pescando. A dona Jane, por exemplo, é responsável por selecionar os camarões e outras espécies de peixes que chegam aqui no porto. Ela também faz toda a parte de manipulação e venda, além de ajudar na manutenção do barco. Um trabalho que já dura 30 anos, feito com muito amor e dedicação. As atividades realizadas em terra firme são tão importantes quanto a pesca que acontece em alto mar. Jane é o braço direito do esposo. O trabalho dela é fundamental para que tudo dê certo. Nossa, uma pescadora que fica em casa, existe isso? Existe não. Nós somos pescadoras também, porque nós auxiliamos. Ele está lá fora, mas a gente vai atrás do gelo, a gente já deixa pronto o gelo, já deixa pronto o sulfite, às vezes quando precisa colocar com sulfite, quando fica muito tempo para fora. Olha, óleo, óleo diesel, a gente compra um óleo diesel, fora a alimentação, que a gente cuida a alimentação deles. Ou às vezes ele liga lá de fora, Jane quebrou um caninho do óleo, tem como tu ir lá na loja comprar o caninho do óleo, a gente vai lá, faz isso. É nessa parte que a gente trabalha também. O carro-chefe da família é a captura do camarão, mas eles também trabalham com outras espécies de peixe, sendo responsáveis desde a captura até a comercialização. O sustento familiar vem da pesca, um trabalho que é artesanal e minucioso. Vocês olham o camarãozinho, então tu imagina, tirar a cabeça, tirar o rabinho, tirar o corpinho, e depois, dependendo do camarão, com a condição maior, tirar aquela víscera do lado. Então assim, e não é só o camarão. Quando vem o camarão, vem o peixe, vem os peixinhos miúdos, que a gente limpa, abre, faz espalmadinha. Quando são maiores, faz filé. Aí vem a lulinha, a gente limpa a lulinha também, revém. Então assim, é um trabalho muito minucioso, como tu falou, né? Mas é que é um trabalho com muito amor, né? Uma coisa é certa, não existe pesca sem Jane, nem Jane sem pesca. A pesca, para mim, é um estilo de vida. Ai, por que, Jane? É, porque assim, tu imagina, eu sou filha de pescador. Eu fui neta de pescador. Sou nora, fui nora, que é uma sogra agora, que Deus tenha, também foi um pescador. E hoje eu sou esposa de pescador. Então assim, é um estilo de vida. Não tem como ver a Jane sem ser a pescadora. Não tem como a Jane não se ver e falar em uma rede, no camarão, numa porta. A gente conhece até sobre motor de barco, se tu perguntar o que é caninho de tal, bronzina. Nós sabemos. Jane sabe que é fonte de inspiração para tantas outras mulheres pescadoras. Olhando para o futuro, ela vê um mar de possibilidades para tantas que, assim como ela, buscam valorização e reconhecimento. Ai, eu me vejo a Jane da Pesca ajudando o seu Dorinei, o pescador, ainda mais. Ajudando muitas outras mulheres a se conhecerem, a dar valor a si mesma. Aqui o camarão que você limpa, aquele espaço que você toma de limpar, não é simplesmente limpar, mas é uma valorização do teu produto, que o teu marido foi lá, pescou, e você limpou com carinho, com amor, né, e entregou para o teu cliente, né. Eu vejo a Jane assim, com outro muito olhar. Não só a Jane, mas todas as mulheres pescadoras. Ô, parabéns, Jane. Sucesso para você. Me deu uma vontade de comer um peixe agora, de tão bem que ela falou, né. Legal demais, sucesso. E que você possa realmente, como disse a Grace Cezemel na reportagem, servir de inspiração para muitas outras mulheres. E o Leandro Lins, que está nessa câmera aqui, né, que é o nosso imitador oficial no Balanço Geral, na NDTV, em Itajaí. Ele disse o seguinte, olha, o que você acha de a gente fazer uma reportagem acompanhando o dia de pesca dos trabalhadores? Eu falei, claro, gente, então, ó, o negocinho, para não dar enjoo, né, que a gente não está acostumado. É ou não é, Antônio Baiano? Voltando de férias hoje. Cansado. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer, sim, uma reportagem. Viu, produção? Já marca lá com o pessoal, porque é eu que quero fazer essa reportagem no BG.